Olá galera, estamos de volta aqui no nosso MMA UFC 4 com o nosso Kratos, o Dana foi ver a nossa última luta, então já vai deixando lá no comentário, esqueci se você está gostando da série, se devo continuar, se não devo, e é isso. Vamos, vamos ver se o Dana gostou da gente, será que ele vai falar alguma coisa? Vamos lá, mais um treinamento né, eu e o Raymond, L2, o que é isso, tentativa de finalização, tá. Finalização, pontuação, atacar uma finalização, 0,2 para manter sua barra em cima do adversário, para escapar, barra longe, tá. Isso aí eu fiz na última luta. Eita, dando eu hein. Ele vai finalizar hein. Finalizamos, finalizamos na levantada. Ok, here we go, shoot for some takedowns now. Ok, now maintain control and don't get submitted. Tá, agora vou ter que fugir. Ó. Fugir. Show. Tô bem. Boa jeito, trabalha lá. Parece que você já fez isso antes. Não importa. Tudo que importa é que se você continuar colocando esse tipo de trabalho, seu inimigo definitivamente terá que se preocupar com essas luta. Isso vai abrir todas as suas outras armas. Total package, certo? Sim, vamos lá. Tudo bem, filho. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Esse é o momento que estamos esperando. Você vai ver? Sim. Tudo bem. O ataque é melhor do que Nils. O seu jogo é melhor do que Nils. O seu coach é melhor do que Nils. Talvez. Você vem de um longo caminho. Você ganha esse? Você tem um golpe para os contenders. Então o divertido realmente começa. Você hungry? Sim, vamos lá. Posso não ser o melhor. Mas na minha cabeça eu sou o melhor. Ó, eu e quem agora? Ih, mano. Ele é meio gordinho. Pô, o cara tá meio gordinho. Ele vai tentar me finalizar. Já tô até vendo. Ó, já deitei ele. Vou tentar finalizar ele. Vou tentar finalizar esse cara de uma vez para acabar com a luta. Foi o que eu aprendi lá no meu treinamento. Vai, vai, vai. Finalizar esse cara. Finalizar esse cara. Ó. Não vai dar, né? Escapou. Aqui no treinamento tá mais fácil, né? Vai, vai, vai. Respira. Respira. Vai, vai, vai. Respira. Cabe levantar. Cansei. Já caí no chão de novo. Ih, vai. Agora é nocaute. Nocaute. Não tem jeito. Uh. Só na cabeça. Consigo mais uma finalização? Levanta aí, filho. Senão só vou ficar assim. Tento cansar. É, agora tu ficou meio cansado, né? Pô, o cara tá meio gordo. Botaram mal com o gordo pra não tá comigo. Acho que minha gameplay tá melhorando, hein? Vai, mano. Vai levantar aqui. Dá pra conseguir. Ah, não, não. Vai levantar aqui. Ó. Vai, vai, mano. Vai levantar aqui. Opa, consegui. Ah, não. Tá levantado! Opa, primeiro round! Ganhei o primeiro round, por enquanto, né? Só deu eu! Ó, esse soco aí foi bonito, hein? Segundo round. Tô ficando melhor ainda. Vou chegar no chute aqui, ó. Vai, bicho! Bicho pulando aqui. Tá, descansa, descansa. Descansa. No! Vai! Poxy novo derrubou o cara. Vai levantar aqui, filho. Sai. Hum, agora eu tenho que fugir dele. Bom, não posso deixar o maluco finalizar, que é isso? Não posso deixar o maluco finalizar. Deixa eu levantar, deixa eu levantar pra tu ver o que é bom. Se eu não acabo com a tua raça. Dá uma ajoelhada nele, filho. Dá uma ajoelhada nele, filho. Vou botar baixo. Pô, fui pra cima, hein? Essa é a hora. Ah, errou. Errou. Aí não. Levantei já. Consegui. Já tomou dois chutes. Vai, 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 vai. Minha técnica é o chute. Minha técnica é o chute pra acabar com esse cara. Ó. Foi, tá acabado. Toma. Tá acabadíssimo. Terceiro round. Vou acabar com ele agora. Esse agora. Ó. Os golpes dele não tão entrando. E o meu chute. E o meu chute. Todo mundo chegou. Relaxa. Calma. Dei um ar. Errei o timing. Levanta, levanta. Ai. Tomei. Calma, calma. Tô grog. Que isso. Eu bati nele a luta inteira. E ele não ficou grog. Eu vou escapar. Mas tu acha que vai me finalizar? Tu acha que vai me finalizar? Eu acho que vai me finalizar fácil sim. Tomei. Entourar. Sei que ficou fin não. Vai, vai. Pô. Deixa... Tira o maluco dele de trás, maluco. Isso. Beleza. Os juízes estão vendo que eu tô muito melhor, né? É possível. Os juízes estão vendo. Ai, eu tomei. Ai, eu tomei muito. Segura o round, segura o round. Peraí, peraí, peraí. É isso aí. Mais uma vitória pro pai. Tá ficando difícil, tá? Você não me olha não. Você não pode apelar de novo. Só deu eu, filho. Só deu eu. Vamos que vamos. É isso, pai. Vamos. É isso. Que que é isso? Ganhando um monte de coisa. E vai deixando seu like, seu comentário, sua inscrição. Deixa aí no comentário se tá legal a série se você quer que continue. E eu vou pra outro jogo. E é isso. Conto com vocês. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.